E aí, pessoal, vamos para a segunda parte do chão, vamos fazer o passo de despegar, E aí, você está vindo a encher o saco. E aí, vamos. E aí, vamos fazer a primeira menção aqui. Não precisa usar arma aqui não, Thay. Ih. Tem que esperar. Já convitei vocês. Ah, vocês estão aonde? Celular, Paty. Aceitar a missão. Ah, tá. Pronto. Pronto. Foi. Foi. Deixa eu comprar as coisas. Ah, já está encerrado. Não, eu queria comprar o colete. Caramba, eu não vou tomar, não. Caramba, eu não vou tomar, não. Ah, eu já fiz essa missão, Thay. É do Dax, que a gente tem que ajudar ele, com esses caras. É do Dax, que ela está no nível 20, né? Ixi. Estou bom. Nossa, como ele é forte, né? É. Matou ele. É do Dax. É, eu posso dizer que você viu alguma coisa. Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Não é uma garota, não é? Não é uma garota, não é? Não é garota, não é? Não sei nada sobre os ovos no Mundo Chile? Não sei nada sobre os ovos no Mundo Chile. Labra! Right here, Jet! Right here! Essa é a minha posição personal. Ô Thay, a gente fez essa missão, não fez aquele dia? Dá muito dinheiro, não dá não, é? Não, não foi essa. Foi, fizemos. Eu gostei da Pavia. Opa, outra Pavia. Esqueceu já. Não, acho que eu não tava junto, não. Não lembro de fazer. Lá vai o Noia, já começou. Então, cinco vagas. Afa da penna. Apenas a pessoa que ainda tem uma dose de D.M.T. Doce de D.M.T. Provavelmente. E então, alguns dos novos flamencos de mim. Minha assistente está trabalhando para obter os ovos novos de oxytocin. É a cigarra eletrônica, sabe? Minha assistente é o que eu gosto de chamar Snitchine. Tinha mescaline, tinha scopolamine. Agora, isso vai te levar o resto do caminho. Isso vai te levar o resto do caminho. Perfeito. Dosagem? Perfeito. Dosagem, sob as circunstâncias, eu recomendo muito. Exatamente os meus pensamentos. Exatamente os meus pensamentos. A mesma coisa para você. A gente tem que matar uns carinhas que vêm da janela. Eu acho que foi outra missão. Eu não sei essa, não. Olha lá, olha lá. Não é o que a gente tem que matar uns carinhas que vêm na janela? É, é, é. É, eu vi. A Flávia também matou. E esse cachorro? Que cachorro, que fofo esse cachorro. Vai?! É, é. Quem cachorro? Que cachorro na mão dela de verdade, é, Pelúcia? Pelúcia? Tá toda zoada ainda. E tem uma mulher no GTA 4 também, toda metida a Fortuna aqui, mandando um nick, é a Elisabetta, é? É a Elisabetta, é? Não, acho que não, porque a Elisabetta tá presa, mas eu tô achando parecida com ela, não vou mentir. É o pessoal, o pessoal tá criando uma teoria que o CJ morreu em Liberty Stories, que o homem matou, é mentira, né? Tem um vídeo no YouTube que o CJ morreu. Não, não. Eu não. Peraí, viu? Oi, viu? Oi, viu? Tem um saí que fica aqui, ó, no meio da rua. Ai! Vou pegar a melança foguete. Vou pegar a melança foguete. Nossa, que rapidinho. Olha, eu perco pouca vida aqui. Essa missão já fez. Pensei até de onde eles vêm e tão vindo aqui, ó. Vou pegar a melança foguete. Oh, eu sei de onde é que eles estão vindo, peraí. É do outro lado agora, hein. É na janela lá do outro lado, aqui, ó. Sai do meio, Dax, deixa de ser doido. A Lady foi lá matar o cara lá em cima, caralho. Sabe que não pode se afastar muito da área, né? Não, eu tô aqui, dentro da casa. Bora, vamos pegar um veículo pra não chegar até lá no barquinho. Eu já fiz essa missão, eu lembro como é que ela é. A gente tem que matar eles aqui, depois vai ter outra missão, se eu não me engano. De entrar numa ilha. Vai pular, vai pular. Quer que eu levo aí? Bora, 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 bora. Vamos. Bora! Tô indo. Tô indo, só que eu gosto das minhas canelas, não quero pular. Você tem que ir atrás. Vou lá, vou lá, vou lá. Agora eu sei que missão é. É a que eu tô pensando no barco pra gente pegar o carro lá. Isso, isso, isso. O Johnny, né? O carrinho, tipo um ônibuzinho. Olha aí, ó. É com o pé do Johnny roubado. Já fiz essa missão, eu lembro. Tô falando. Eu tô falando. Você não tá acreditando. Aqui vem,итай. Ah, não quer molhar o pedrinho. Você não tá querendo molhar o pedrinho. Não cabe, não. Não cabe? Não me cabe, não. Vai tourar, filhinho. Isso. Bora. Vamos. Isso vai virar meme. Isso vai virar meme. O que foi? Vai. Vai, vai. Não tem como comprar mais colete. Colete acabou. Tem uma péssima notícia pra vocês. Vem pra cá, Paty. Ela já tá no carro. Vai. Ela tá no barco. Como assim é tão triste? Pra mim ela não tá no barco. Pra mim ela tá fugada lá na rua. Oxe, ela tá no barco. Agora carregou. Peraí. Oxe, Getá tá doidão. Getá tá maluco. Eu, Getá de você... Ei, é o seguinte. É bom a gente ficar um pouco longe da ilha. Aí, ó. Lá vai emocionado. É bom a gente ficar um pouco longe. Eles tão ali, ó. Fica longe. Não. Eles tão ali, ó. O Antônio. Eu. Eles tão ali, ó. Peraí, deixa eu ver se eu vou usar arma alienígena pra ajudar vocês. Vai vim dali, ó. Vai do meio, sai. Tô fazendo. Oxe. Abre. Ah, se come negão, tá aí. No instante, ela não basta de arrasta pela 5. É a turma do barulho, ó. O negócio é mandar ver. Logo. Ele tá vindo, gente. Calma. Morreu. Vai, vai, vai. Entra no carro. Não precisa entrar no carro. Ai. Ai. Vai com a Samira. Tô aqui. Vai com a Samira. Vamos. Onde é a arma alienígena? Isso, a arma alienígena ajudou. Olha, o pai tá chegando lá. Ai, essa arma alienígena é a pelona. Matei dois com ela. Ela joga pra longe, mas ela mata sim. Se ela pegar na cabeça. Mata. Mata. A Lady falando que não mata, só pra me enganar. Sou burra, não. Tá aqui, tá aqui. Essa arma alienígena não funciona dentro do carro, não. Aqui, ó. Já conseguimos. É só perder eles mesmo. Não tem nem por que ficar combatendo eles aqui. Já foi. Já era. Tá bem longe. Ih. Tem um na frente. Pera. Pra mim que eu vou na frente. Ó, o mini mapa ali, ó. Uma moto. Ah, agora eu consegui atirar. Esse carro você já consegue estar batendo. Não, eu tenho que deixar aqui. Ah. Eu acho que vai na praia. Nem que é no lago. Olha só que beleza. Ah, é só um. Deixa pra lá, Lady. Tá passando já. Ninguém incomoda aqui na praia. Ó, que beleza. Ai. Não, não faça isso. Pronto. Você tem que querer querer ir. Chaves. Tá bom, Chaves. Vamos lá. Ó, deu certo já. Eu lembro dessa missão. A gente tem que pegar essa furguinha aí e entregar pro Dax que ele quer esse carro aí. O quê? Ai, mesmo. Pera aí. Eu lembrei, né? Tem que levar ele pra uma... Um bequinho perto da ponte, né? Eu passei ela. Acho que eu fui com outras pessoas essa dali. Foi. E essa musiquinha, e essa buzina. Ô, Thay, você consegue buzinar em outros carros essa buzina? Aham. Você coloca quando você quiser, só mesmo. O carro que você quiser. Vamos. Vamos. Não, mas é só que a gente tem que usar essa... Vamos cortar eles. Essa moto rumo pra levar o carinha? Vocês vão ter que entregar lá em noção. Lembrei, a gente fez essa missão. Aí lembra que a Lady saiu, ela mandou estacionar esse carro num beco. Eu lembrei já. Ai, eu fiz todas essas missões. Ih! Que carro é esse? Esse carro do seu aí, Lady? É o Duque. Ele é que tá gratuito. Aí, eu quero, hein? Só tá faltando a metralhadora nele pra ficar top. Ih, tem gente. Tem gente na frente. Ixi Maria. Pera aí. Eu fico perdendo. A Lady tá ficando na traseira da face. É pra aumentar a velocidade dessa virosa. Meu Deus. Sai. Calma. Ih, esse carro é bom. Ele não para. Olha, quando ele bate no NPC, ele não para não. É um carro, ele não vai longe, não. Esse carro é bom. E ela tá esbuzinando. Não, não sou eu não. Eu não tô dirigindo. Eu tô de carona. Ah. Ah, ele também tem uma toy, né? Com o caráter. É, não. É desse carro. Ah, ele também tem. Isso. Ah, é louca o carro. Ah, ele não quer abrir de nada. Ih, o carro tá com danificado. É formado embaixo da ponte, viu? Embaixo da ponte. Onde fica aquela ponte zona? Onde tá a ponte amarela? Eu já vi essa missão. Não. Eita. Tá um tanque explodindo. Sai daí. Esse carro explodindo. Ah, cara. Não tem história de novo. Esse carro que eles estão, né? Eita. Tá um pastel. Não tem muita pergunta o que houve pra Flávia. Ela saiu. Tá cuidando da Raquel, obviamente. Ah, ela tá doente. Tá doente. E lá, vamos nós. Pronto. Acabou. Acabou. Esse Dax tem uma missãozinha que eu vou te contar, viu? É o 69, a cabeça, bebê. Ah, meu... Ну, olha aí.